Salve, salve da Vinária, e essa é a Vila Gay. Yu-Gi-Oh! For Memories de PS1 é um dos melhores jogos de Yu-Gi-Oh! Ou se não, o melhor. Seu deck inicial no Yu-Gi-Oh! ele é muito fraco. Ao longo do jogo você tem que ir farmando cartas com os seus personagens e para conseguir drops bons e conseguir melhorar o seu baralho. É nessa parte que muita gente se perde. Ela não sabe qual que é o melhor personagem para farmar. É isso que eu vou estar mostrando pra você nesse vídeo. O melhor personagem do jogo pra você estar farmando cartas boas. Então se liga aí. E o nome desse personagem é Middlemaid. Eu vou estar deixando a foto dele aí na tela. Você vai estar conseguindo batalhar com ele logo depois de acabar o torneio lá no futuro. Ele tava voltando pro passado. Na parte onde é que você tem aqueles templos pra derrotar. Ele vai ser o primeiro adversário do Templo da Grama. Eu vou estar mostrando e deixando aí na tela uma foto do tempo. Com esse personagem no ranking S-Yapol. Você vai ter conseguido farmar o Meteorbe Dragon. O Mago Negro. Gaia. Feral em Pegasus. Curse of Dragon. Jugman. Meteor Dragon. Metal Dragon. E Skull Knight. Claro. Não vai ser fácil você estar com quem farmar essas cartas. Você vai ter que batalhar muito e muito. Mas é com ele que você consegue a melhor carta do jogo. Meteorbe Dragon. Então vale a pena. Batalhe com ele. É o personagem que tem a maior probabilidade de dar essa carta. E faça muitas batalhas até conseguir deixar o seu deck bom. Vai poder estar continuando no jogo. Então espero que eu tenha ajudado vocês. Farmem bastante. Melhores seus decks. Até a próxima. Valeu. Falou. E fui.